A gente segue com o Balanço Geral, que está acompanhando a história da Rogélia, professora aposentada de quase 300 quilos, que luta a vida inteira para vencer a superobesidade. No primeiro capítulo da série, você acompanhou o início do processo de emagrecimento da Rogélia. Ela foi retirada de casa com a ajuda do corpo de bombeiros, em uma maca reforçada. Foi levada para o hospital, onde começou uma dieta regrada. E quando tudo parecia caminhar, Rogélia perde a maior incentivadora, que é a mãe. Como isso afetou o tratamento? Hoje, na segunda reportagem da série especial, você vai ver que a vida da Rogélia, ela está prestes a mudar porque chegou a hora de fazer a tão sonhada cirurgia bariátrica. Quantos quilos ela já perdeu? Tem reportagem para você da nossa série Agora no Balanço. Quatro meses dentro de um quarto de hospital. Uma alimentação balanceada. Rogélia, enfim, está com 225 quilos. Bem menos que os 310 que ela atingiu há quase dois anos. Passo importante para que a cirurgia bariátrica seja feita com mais segurança. O médico que vai fazer a cirurgia da Rogélia está prestes a chegar aqui no Hospital Federal de Ipanema. Eu já conversei com o marido dela por celular. Disse que ela já está se preparando para a cirurgia. Está ansiosa para esse grande momento. Depois de uma espera de mais de 10 anos pela bariátrica. Esta não é a primeira vez que Rogélia ficou internada e conseguiu emagrecer. Há pouco mais de um ano, ela também passou quatro meses nesse mesmo hospital. Na época, foram 100 quilos eliminados. Ela passou de 310 para 210 quilos. Uma vitória. Parabéns, galera! Mas, poucos dias depois, a comemoração se transformou em angústia. No dia 23 de março de 2021, Rogélia recebeu alta do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro, para evitar riscos de infecção por Covid-19. Tive que ser tudo cancelado, porque suspenderam de novo as cirurgias. A decisão abalou as esperanças de sucesso no tratamento. No começo, ela chorou, ela ficou nervosa, né? Porque achando que ia acabar a gente sendo esquecido. Ir para casa, ia começar a gente esquecida e a coisa não ia evoluir, né? Mas, desde o caso, não. Prometeram, deram a palavra. Todo o profissional ia dar todo o suporte para a Rogélia. O jornalismo da Record TV mostrou que, nos primeiros meses, Rogélia seguiu à risca a rotina regrada de alimentação e exercícios. Nas academias, existem aqueles pezinhos, né? Que o pessoal normalmente levanta para fazer atividade física. No caso da Rogélia, a garrafinha d'água enche de água para poder fazer de peso. São pezinhos de meio quilo. Meio quilo para exercitar braço, então. Isso, para o braço. Então, nesse, eu não sou braço, mas quando eu faço abdominal, também uso eles. Com todo o trabalho feito, hoje eu faço uma hora, uma hora e dez, mais ou menos, de exercícios diários. E o dia que eu não faço, eu sinto maior falta. É muito engraçado, porque eu nunca imaginei isso na minha vida. Aí, depois desse, faço levantamento de braço. Depois, tipo, polichinelo. Mas, pouco tempo depois, Rogélia perdeu a mãe. Dona Maria da Conceição lutou por cinco anos contra um câncer no intestino. Era o sonho dela, me vendendo de novo, sabe? Não deu tempo. A morte da mãe deprimiu Rogélia e dificultou a perda de peso em casa. Para piorar a situação, ela só conseguiu voltar ao hospital seis meses depois da primeira internação. Logo na chegada, os médicos verificam o peso. Rogélia engordou 28 quilos desde que saiu do hospital. Agora, pesa 248 quilos. Eu confesso que nesse primeiro momento, eu me senti muito triste, frustrada. Agora, eu corri atrás do prejuízo para poder estar realizando a cirurgia. E Rogélia emagreceu. Finalmente, o dia da cirurgia chegou. Foi um processo longo, mas a gente conseguiu avançar. Ela colaborou bastante. E eu acho que está no momento agora de a gente seguir com o tratamento. E hoje é o dia da cirurgia. A gente tem uma estrutura toda montada para a cirurgia. A gente tem uma equipe cirúrgica de torno de quatro a cinco cirurgiões. Mas tem toda a questão de anestesista. Tem também a enfermagem. Tem o transporte dela. São várias pessoas para transportar. Colocá-la na maca de transporte. Durante a operação, Jorge, marido da Rogélia, vai nos manter informados sobre o estado dela. Qual que é a situação agora? Já começou a cirurgia da Rogélia? Sim, então, Rogélia. Acabou de sair aqui um profissional da saúde, avisando que a cirurgia dela começou, entendeu? Enquanto isso, a família de Rogélia espera em casa, ansiosa por notícias. Nunca se imagina o que pode acontecer. Eu estou, assim, com muita fé de que vai dar tudo certo. Já deu tudo muito certo. Quase quatro horas depois, chega ao fim a cirurgia bariátrica da Rogélia, aqui no Hospital Federal, em Ipanema. O Jorge acabou de me mandar esse áudio aqui, que a gente vai escutar junto. Ela está bem, né? Ela está acordada, está desintubada já, mas ainda está na sala de cirurgia ainda. É mais um capítulo vencido da mulher que sonha emagrecer para se libertar da cama e voltar a viver. Amanhã, na terceira reportagem da série especial, você vai ver como a Rogélia, que chegou a pesar mais de 300 quilos, está se recuperando depois de passar pela cirurgia bariátrica. Você não pode perder. Esse é um trabalho que o jornalismo da Record acompanhou por meses, por anos, para a gente mostrar como ela está agora. É muito interessante esse processo e que ele possa servir para encorajar pessoas que estão, neste momento, nos assistindo, atravessando uma enfermidade, atravessando uma doença, atravessando um problema pessoal, porque essa moça não tinha mais esperança. Para ser retirada de casa, eles precisaram utilizar a ajuda do Corpo de Bombeiros. E agora ela está num processo de recuperação. Afinal, a última reportagem, também, para saber como é que ela está. Você já quer a matéria de sexta. Ah, eu não. Ah, não. Eu estou curioso. É na sexta. É muito bom isso. Sabe por quê? Você... Tem muita gente que fala assim, não, eu engordo porque eu como muito. Às vezes, não. A ansiedade faz com que a pessoa coma. A ansiedade faz com que a pessoa engorde. Muito, muito está aqui, né? Na cabeça. É realmente uma missão difícil, né? Mas o que eu queria dizer para você é não perca a esperança de você conseguir uma reviravolta na tua vida. Não perca a esperança. Essa moça está vivendo uma reviravolta na vida dela.